Qualquer nota, nota é o foco, conto tudo dentro da Anabang Anabang, Anabang, Anabang Tô no corre, encontrando uma lote, correndo os copos e só Tá no certo Man, I don't know what the fuck going on that road with Everybody acting real different, shit Ain't nobody, nobody was talking to me like A few months ago and everybody hit my phone number, shit I'm a motherfucker, skim my boy I'm a dream of boy I love a girl that don't need you I'm gonna be my boy I need to be my boy I wanna see you three That's a juicy boy Okay, I pull my cash out What? 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 Show me I got them nose Here I see I'm in my zone now I put my phone down I'm a woman I love her I love her I love her I love her And great I love her Time to write How big is your crush? Hold her I'm hooked I've perfected e aí não é é que eu 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 E o que é isso? Pelo amor, pelo amor Dome, dome, dome O que? Falei, 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 falei Meu Deus, você é muito ruim, cara, puta que pariu Eu tenho medo, cara, você é muito ruim, cara, eu lembro Eu esqueci, cara, eu não sei, cara, eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci E aí Be my boy